Não dá palmas pra mim, não. Eu vou brincar com as palavras, vou dizer não bem. Eu sou uma cantar sem bicho, eu não perguntei a fim. Eu não te deixei ir até o fim, dizia pra mim. Foi na vila do Balmão, na quinta do meu padrão, onde eu passei o meu tempo. Na minha casa, eu pedi em casamento. Lá na casa do outro, ai que tinha uma filha boa, eu pedi em casamento. De manhã, quando acordava, saudava uns dois dias, saudava, para não ter o que dizer. Começou um rapaz, não vai, foi perguntar ao patrão o que eu tinha que fazer. Estava à espera da pancada, Ai, como não lhe disseram nada, só me deram a salvação. Já tenho um pouco de descanso, mas ando sempre ao calço, ando sempre a pensar. Para o pai se convencer, que a filha fosse dizer, quando queria casar. E aí, como não lhe disseram nada, para o pai se convencer, que a filha fosse dizer, quando queria casar. Com estas minhas ilusões, juntei dois corações, mas só na aldeira do céu. Já vai, já vai ver-te as cordas. Esta é a parte melhor que é quando eu vou a receber. Mas como é para ajudar os bombéis, vou ter-se com um biroque. Foi na quinta, disse é que eu vou fazer isto. Acabei com o fato de não era meu. Do meu patrão, deram-me tudo então, tudo o que eu tenho é meu. Não peraí, isso é tudo a dizer. Foi na quinta do meu patrão, me deram-me tudo então, tudo o que eu tenho é meu. Obrigado.